Bolo de crepe de chocolate é um delicioso bolo feito com camadas de crepes e recheado com chantilly. Ele é decorado com frutas diferentes, como framboesas, pitaias, uvas, mirtilos e mangas. Os crepes de chocolate são feitos com ingredientes simples da cozinha e este bolo fica pronto em minutos. Receitas de mais irá te mostrar como! Então, vamos começar! A gente se ensina no período e as leis do reclamou. Estar filmados com condensação de snackiness. Estar filmados com produtos cinturais e quilos. Desse tente de café são feitos com elstato, o chão foi frio e fuz. Estar filmados com o estilo de café. Estar filmados com o estilo de café. Esse tente de café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.